Todos os dias eu recebo relatos de pessoas que conseguiram finalmente dar os primeiros passos para enfrentar a dor através de movimento, através de uma regularidade de movimento. Mas isso requer disciplina. Todas as vezes que vocês fizerem isso, não se iludam pensando que isso é uma tarefa de um dia, dois ou três. Ou de uma semana ou duas. Cumprir a tarefa de manter a saúde é uma luta diária, gente. É muito mais fácil se entregar no sofá uma bacia de pipoca, um copo de refrigerante, ficar ali horas e horas assistindo televisão, do que você sair e fazer uma caminhada. Nós não queremos aqui um prazer momentâneo, nós queremos qualidade de vida. Nós queremos resultados duradouros, nós queremos um alívio mais permanente. Nós queremos construir esse alívio, nem que isso dê um certo trabalho no início.